Já estou sentindo E a vida subindo Poupa-poupa a minha vida Vai pedindo que me dê E já estou sentindo a amargura dessa onda Ainda não foste embora E já estou sentindo-se a dar E já estou sentindo A distância dos teus pátios O calor dos teus abraços Já pouco me cansa agora Teus olhos frios Quando se encontram nos meus Já desejam adeus De quem está para ir embora Os ventos vão mudar Os dias vão passar desfeitos em saudade No banco da tristeza Já vejo o povo de plareza chegar até em testar O sol vai se afastando A noite vem chegando Trazendo a solidão A neve vai se afastando A neve vai cair A neve vai se afastando 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 Obrigado.